A proclamação do Evangelho de Jesus, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra da sua veste. E todos que Jesus tocava ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, estamos saindo do domingo maravilhoso de ontem, que nós chamamos o domingo vocacional. Onde quem participou da celebração, da Eucaristia, da missa, vai lembrar da grande vocação de Isaías, da vocação de Paulo, e depois o embrião da primeira comunidade, quando Jesus, então, chama Pedro, Tiago, João, e maravilhosamente eles o seguem. Vão ser pescadores de homens e de mulheres. Quer dizer, Jesus convida eles para fazerem parte do grupo, da comunidade de Jesus. Evangelizar. Jesus vai partilhar, vai pedir ajuda, para que eles possam também continuar ajudá-lo. Queria lembrar aos senhores que estão em casa e vocês que estão aqui também presentes, que nós temos a liturgia diária. Como é bom a gente ter liturgia diária e pôr na nossa bolsa, carregar no carro, em todo lugar. A gente acompanhar essa palavra de Deus maravilhosa. A gente tem que levar essa luz conosco, sempre a palavra, ou a Bíblia, ou a liturgia diária, que você pode acompanhar as leituras diariamente. O Gênesis hoje abre lindamente a história. Bonito. Começa hoje o livro do Gênesis, vai continuar amanhã. A obra da criação. Ué, por que será que colocar a obra da criação com essa chegada de Jesus aqui, que vai atravessar a Galiléia e vai a Genezaré? O que é que tem que ver uma coisa com outra? Primeiro, lembrar que Deus criou o homem no seu infinito amor. As injustiças, o mal, a doença, a enfermidade não é obra de Deus. Por isso que o livro do Gênesis fala mais de cinco vezes. Tudo o que ele criou era bom. Tudo o que Deus criou. Deus, tudo o que ele criou. Inclusive, cada um de nós, cada um de nós, nós somos frutos do coração, do pensamento, do amor de Deus. Essa é uma caminhada que a gente vai ter que fazer. Não é fácil. A pessoa ir caminhando e se descobrindo, não é? A pessoa vai ter que fazer essa caminhada espiritual, essa caminhada do coração. Então, se não, Jesus está andando hoje no meio do povo e fez a multiplicação dos pães, o texto que antecede a multiplicação dos pães, como é que o misericordioso encontra com a miséria humana? A primeira compaixão que Jesus tem é por aqueles que passam fome. A necessidade do alimento, manter o corpo. Não tem condições. Nós somos quase um bilhão no mundo. São pessoas que passam fome. Vocês acreditam? E, diariamente, as pessoas fazem um monte de pedidos. Pedem para si mesmo, esquecem de pedir para o irmão que passa fome. Fome de pão, fome de alimento. Seja no Brasil, seja em outras partes do mundo, as pessoas continuam morrendo de fome. E são jogadas toneladas e toneladas de alimento no mar porque não se consegue fazer o aumento do alimento. E o alimento perecível tem que jogar fora. Veja que barbaridade, veja que pecado nas estruturas sociais. Então, a primeira coisa que Jesus vai atender há tempos atrás é o pão. Senta aquela multidão toda foi ver Jesus. Ele vai falar o seguinte, A saída está na solidariedade. A solidariedade é a resposta para o mundo de hoje para nós atendermos primeiro aquele que passa fome. Terminado isso, o que ele faz? Ele sobe na barca de Pedro, vai confirmar a vocação de Pedro, dos outros, e hoje ele continua. É o Deus que é missionário. Jesus é missionário. Como é que se concebe a um cristão que fica parado na sua fé, na sua vocação? Não tem sentido. Para cada um de nós não tem sentido. Nós todos somos discípulos de Jesus e, consequentemente, missionários. Temos que sair. Não somente saio eu para fazer a missão, o bispo, o papa que viaja para todo lado, também você. Você que está aqui hoje e você que está em casa. Nós somos chamados a fazer a missão começando na própria casa, depois com o vizinho, depois com a comunidade, com a paróquia, com o grupo. A própria TV Século XXI era chamada de ser missionária. Quer dizer, levar o evangelho em toda parte. Por isso que a gente reza para que essa emissora possa cumprir. As emissoras católicas têm essa grande missão. Despertar no discípulo a questão da missão. E o que chama a atenção do evangelho é o silêncio de Jesus. Cuidado com o silêncio, quando ele fica silencioso. Ele atravessa do outro lado com seus discípulos, nem acaba de descer da barca, o povo reconhece. É Jesus. E todos correm. Todos correm para a cura. Primeiramente, todos correram para o pão. Agora estão correndo para a cura. E Jesus está em silêncio. O coração agora do mestre volta-se não para quem tem a fome de pão, do alimento diário, mas agora Jesus está muito preocupado. O povo está doente. Adoeceu mesmo. A parte psicosomática. Agora não é mais doença de pão, fome de pão, mas é fome do amor. Fome da palavra. E não tem condições de eu falar de Deus para uma pessoa que passa fome e também não tem tanta condição de uma pessoa que está em um sofrimento horrível. Uma pessoa que está muito perturbada. Como é que a palavra entra? Como é que a palavra de Deus vai entrar nesse coração sofrido? Nessa pessoa sofrida? Nessa pessoa que tem marcas profundas? Então, ele vai começar a fazer o que eles querem. Levam para ele e ele os cura. Só que a tradução aqui, todos tocavam e ficavam curados. Na outra tradução da hebraica, é todos que Jesus tocava ficaram sãos. É bem diferente. A sanidade é a saúde. O mesmo verbo salvação é o verbo saúde. Quem é que está salvo? Quem foi restituído à vida? Quem é feliz? Quem tem saúde. A saúde do corpo, a saúde do espírito, a saúde da alma. A saúde que Jesus quer. Restaurar a pessoa. Essa pessoa perturbada, essa pessoa doente. Então, Jesus vai tocá-la ou ela vai tocar o manto. Mas é um ato externo, não é interno. Jesus está pedindo para que essa pessoa acorde. Muitas pessoas querem conversões externas. Ser curado de uma enfermidade, ser restituído um relacionamento, encontrar um emprego, encontrar a pessoa para ela casar, para ela amar, encontrar uma coisa para ela externamente. O silêncio de Jesus aqui vai um pouco mais profundo. Jesus quer a conversão do coração. Jesus quer que a pessoa se converta interiormente. Mudar a mentalidade de pensar. Pensar agora com o pensamento e com a cabeça de Jesus. Isso é o que ele pede para cada um de nós. Ele vai fazer sim as curas, mas vai embora. Ele vai para outra cidade. Agora, se restituiu o primeiro pão, o alimento, restituiu a saúde agora psíquica da enfermidade, agora tem que curar a pessoa por dentro. Curar aquilo que o Papa tem dito todo dia. A humanidade sofre, a doença da humanidade hoje, principalmente de alguns cristãos dentro da própria igreja, é a incredulidade. Muitos vivem como católicos, mas não vivem como cristãos, seguidores de Jesus. A casa não é o lugar do seguimento de Cristo. Então, Jesus está procurando ainda os seus discípulos, homens e mulheres, pescadores e homens, não é o que ele dizia? Quer dizer, pessoas que vão ajudá-lo a restaurar, a levar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Então, hoje nós temos esse belíssimo texto que Jesus atravessa, o que impressiona é que ele não para. Jesus não para. Jesus é um itinerante, é um missionário, é um peregrino, caminha mesmo. Está uma hora aqui, está uma outra lá. Ainda mais agora, que ele começou ontem a série de pregações, não vai pregar mais dentro da sinagoga, quer dizer, não iria pregar dentro do templo, da igreja da época. Agora ele pregou em cima da barca de Pedro. Agora vai começar a pregar nos povoados, vai pregar na praça. Olha quanta motivação nós temos para levar o Evangelho. Quanta motivação. Você pode levar lá no seu cabeleireiro, lá onde você faz a compra, dentro do seu carro, no dia a dia. E a enfermidade, lembre-se sempre, quem está doente tem que sair. A hora que você sai para socorrer, para atender o irmão, é no meio do caminho que acontece a cura. Continuar a Santa Missa, hoje pedindo para grupos que estão no carnaval, aqui em Campinas, nós temos o Rebanhão, em tantas cidades são feitos retiros. A gente não pode só ficar voltado para a televisão pensando que só existe carnaval. Não existe carnaval. O aumento desse ano foi muito grande, da casa de retiros, as pessoas que vão à igreja no feriado para fazer adoração, vão rezar pela salvação do mundo, ajudar a restituir esse mundo. O carnaval tem lá os seus encantos, tem lá as suas festas, tem as suas coisas, mas nós temos que fazer agora a grande procura interna do coração. Pedir a conversão do coração. Conversão do coração é seguir a Jesus. Ajudar a Jesus a restaurar a vida, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir o nu, visitar o doente, visitar o preso, acolher o peregrino, obras de misericórdia. ser esse grande representante de Cristo e ser Cristo para o outro. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Senhor, aquele que vem para dizer que nos ama, você vem para permanecer conosco, Senhor, para que nós cada vez mais atendamos o teu chamado e sejamos fiéis a você, Jesus. Eu queria neste momento, Padre, agradecer meus 52 anos de votos religiosos hoje. louvar e agradecer a Deus porque foi muito bom e é muito bom entregar-se ao Senhor e deixar que Ele nos conduza, não importa o dia, a hora, que seja tudo por amor a Ele. Obrigada, Deus Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, por me ter dado essa grande graça de ser religiosa. Amém. Amém. Amém.